E aí E aí E aí E aí What's up guys How are you Atrasei um minuto Hoje me desculpa Hoje a aula vai ser um pouco diferente Eu tava me preparando aqui Acabei atrasando um pouquinho Mas tranquilo é só um pouquinho Não não Eu compensa depois Com o dobro Dois minutos a mais Bora lá então Eu não sei se vocês viram O meu anúncio lá do insta agora Que eu acabei de mandar, mas essa live aqui Vai ser especial pra quem Precisa treinar o speaking Quer treinar o speaking e o listening Mas não consegue Não tem um parceiro, então Hoje você vai aprender a treinar isso Sozinho na sua casa Então vai ser show de bola Já deixa o like aí Igual a Letícia ali falou E vamos lá Deixa eu dar um boa noite aí pra todo mundo Boa noite A Denilton Tarcísio Jade Fábio Lázaro Letícia Úrsula Verena John John Letícia Panda Brena Boa noite Gustavo É isso aí John John Fica aí que hoje vai ser massa pra caramba Mas bora lá então Eu separei uns tópicos aqui Tá Tá em uma página separada Então se eu ficar navegando entre páginas aqui É por isso Primeiramente Hoje a gente vai trabalhar com o Youglish Quem não conhece ainda essa ferramenta Eu indico ela lá inclusive dentro do curso Mas essa daqui é uma ferramenta muito importante Pra quem quer treinar o speaking Pra quem quer aprender palavras com o contexto Então o que que acontece aqui nessa ferramenta Vocês podem ver que tem um Um lugarzinho aqui pra buscar né Então aqui você coloca o que você quer ouvir em inglês Por exemplo Ah eu quero ouvir a palavra test Eu digito aqui test Então só vou digitar aqui pra vocês darem uma olhada Aperto em diga Tem E aqui E aqui aparece vídeos Exatamente na hora onde a pessoa vai falar a palavra E olha só que legal Tem aqui embaixo a legenda E eu já vou mostrar mais coisas que tem aqui Nessa ferramenta Mas antes de mostrar todas as funções Me falem se vocês estão ouvindo o vídeo que eu vou passar aqui Como você separece estrutural? Então eu espero que vocês todos possam ver Vocês estão conseguindo ouvir bem aí o vídeo? Estão ouvindo eu falando? Ah a câmera não tá focando? Pera aí só um pouquinho Deixa eu configurar um negócio aqui Aí Deu bom? Show Estão conseguindo ouvir Maravilha Então bora lá Vamos lá para os tópicos Apresentar a ferramenta Para que serve? Então é isso aí Você pode ver aqui Você digita uma palavra Vai aparecer aqui o vídeo Você pode ir pulando de vídeo Então Vamos deduzir Para que serve isso? Para você ver as palavras no contexto E o legal aqui também Aqui ó Ah eu quero ver como que pronuncia Objectivity Então eu clico nela Aí aqui vai ter A explicação da palavra que eu cliquei Tem várias explicações Todas em inglês Então já é um tipo de imersão Aqui no inglês Onde você vai estar lidando Só com o inglês E Ah não Achei que aqui tinha o botãozinho Para eu ouvir lá direto Pera aí Então beleza Quero Objectivity Eu venho aqui Digito Objectivity Diga This is what objectivity looks like Beleza Ouvir esse vídeo Né Eu ouvi como o cara Como o cara pronuncia essa palavra Eu venho aqui agora E aperto nesse botão aqui ó Next Ó viu Mais um vídeo Onde a pessoa foi lá e falou Objectivity Então Isso aqui ajuda demais Para quem não tem um parceiro de estudos É O link para isso aqui Para esse Para essa ferramenta Vai estar Na descrição aqui embaixo Então já dão uma olhada lá Show Aí agora vamos para Para as funções Né Tem várias funções aqui Vocês vão ver Deixa eu voltar aqui para o vídeo Tá Então vamos começar Por essas funções Logo aqui Abaixo do vídeo Então tem esse botão De voltar Então aqui ó Eu volto para o vídeo Que passou antes Objectivity Então beleza Aqui tem Para eu voltar Cinco segundos Então Ah Eu dei o play no vídeo Passou a palavra Mas eu quero ouvir esse cara Pronunciando de novo Ah não Quero ouvir de novo Viu Viu então Cara Essa plataforma É genial Sério Meus parabéns Para quem criou isso aqui Que é perfeito É Aí a gente tem aqui também O botão De replay Então aqui vai dar O replay Direto ali Naquela parte Beleza Então eu posso usar Esses cinco segundos Se eu quiser voltar Um pouco mais Né Fica mais fácil Por aqui Ou aqui Pelo replay Aqui Eu tenho Eu posso usar O botão do youtube Aqui também Porque é um vídeo Do youtube Posso usar direto Por aqui Ou Tudo por aqui Nesses botões Aqui embaixo Então posso dar play E pause Por aqui Aí beleza Cansei desse cara Falando da objectivity Então vou para o próximo Show né Deixa eu ver Como é que está rolando Aqui os comentários Ficou melhor a câmera Hello carita David Vivian Melissa Good night Good evening Na verdade né Good evening A live está ótima Calma aí Nem chegamos na melhor parte ainda Esse site é muito Cara Muito útil Good evening David Qual o nome da plataforma É Youglash Peraí Deixa eu subir um pouquinho Aqui Ó É assim que escreve Youglash Deixa eu colocar o link O link está ali Na descrição Tá A D Newton Teacher Tem alguma dica Para a pronúncia Da letra T Algumas vezes Parece com a pronúncia Do D As vezes Não pronuncia Cara Pensa em um exemplo aí Boa ideia Pensa em um exemplo Que daí A gente procura Aqui no Youglash É porque isso varia Muito de contexto Tá Então não Não tem exatamente Assim uma regra Ah vai ser desse jeito É pela fala mesmo Então não tem Não tem exatamente Uma dica O melhor É você estar ali Com o idioma Contato direto Beleza Vamos ver se tem mais funções Aqui para apresentar Para vocês Tem Uma muito importante Aqui ó Que é A de velocidade A gente no início Principalmente Não consegue entender O que as pessoas Estão falando Então Vamos diminuir um pouco A velocidade Principalmente no vídeo Vamos para o próximo Vamos para o próximo vídeo Essa pronúncia Ela é Vocês perceberam Que tem um pouco De sotaque Ela é britânica Aí beleza Ah mas eu estou estudando Inglês americano Não quero a pronúncia britânica Como é que eu faço? Então você vê Aqui em cima Logo embaixo Da barra de pesquisa Você tem o All Aqui significa tudo Então todos Todos os accents Todos os Sotaques Aí aqui do lado Tem US US Significa United States Ou seja Norte americano Você vem aqui em US UK Significa United Kingdom Reino Unido Então Sotaque britânico E aqui o Alls É do Australian Então Com sotaque Australiano No caso Eu quero O americano Vamos para o americano Então US accent Beleza Eu estava mostrando A velocidade Então Eu venho aqui em Inspire E dou um Decrease Tem as flechinhas Para baixo Para cima Então se eu quero Desacelerar Para baixo Vamos pôr em 0.75 Ele já falou Então eu vou apertar No repeat This is what Objectivity looks like Objectivity Então É muito massa Você diminuir A velocidade Se está querendo Aprender A pronúncia exata Ali da palavra Ou até Os linking sounds Que para quem não Acompanhou Eu postei Alguma coisinha Lá hoje No instagram Nos stories Se não viu Vai lá ver Depois da live Não sai da live Agora E inclusive Lá no instagram Essa semana Vai ter conteúdo Sobre linking sounds E hoje Também Então Não saiam da live Beleza Então Já mostrei Aqui Essa outra Vamos ver As outras Ferramentas Reduce Player Frame O que é isso aqui Thumbnail Ah Esse aqui é interessante Toggle light Então fica Escuro Fica o tema Escuro Eu não sei vocês Mas eu odeio Quando é tema Claro Eu adoro O tema escuro Mas eu acho que Para live Vai ficar melhor O claro Então vamos Deixar o claro Aí beleza Quero acelerar Quero ver como é que ele fala Mais rápido Então vamos pôr 1.25 Replay Isso aqui é interessante Para treinar o linking sound Principalmente Se você já está Num nível um pouco Mais avançado Vamos ver O que está rolando Nos comentários Aqui Gríveni André Gríveni Laís Sotaque australiano Cara Vou confessar Que eu não lembro Muito De como que é O sotaque australiano O que mais chama atenção É o americano E o britânico É Pois é Gustavo O tema escuro É show de bola Hey What's up Carlos Alright Vamos lá Então para a próxima Isso aqui já falei Como usar funções Botões Palavras vizinhas Ótimo Então agora Vocês perceberam Que eu estava só Aqui Nesse início Aqui Agora eu vou descer Um pouco a tela Tá Então estou descendo Tem aqui Palavras vizinhas O que significa isso São palavras Parecidas Tem a pronúncia Ali Pelo menos Uma parte Parecida Com a palavra Que eu pesquisei Então aqui Era objectivity Vamos ver Como que é a pronúncia De object Então eu venho Aqui nas palavras Vizinhas Clico em object Ele vai buscar direto Great Agora vamos Para o próximo Próximo vídeo As a real world Object travels Along We can see It's digital Certificate Or token Move on the blockchain Beleza Aí Ah Eu quero ver As outras Palavras vizinhas Cara Aqui Inclusive É uma coisa Para você aprender Vocabulário novo Tá Porque ó Vamos ver Deve ter alguma coisa Que nem eu sei O que é aqui Object create Object find Object find Isso aqui é tudo Prefixo e sufixo De object Então você consegue Ó Objecthood Vamos ver O que é isso aqui And sense of objecthood Objecthood Ah pronunciei certo Se eu clicar em cima A gente vê A explicação Né Do que que é objecthood Claro que tá Em inglês Essa explicação Mas Ó Vamos ver se tem Translator Ó Dá pra retraduzir Vamos ver A tradução aqui Português Aqui Objectidade Tá Não conheço isso Em português Também Mas beleza Show de bola Essas palavras vizinhas Né Muito obrigado Por as Ah isso aí Tarcísio De nada Merece um like Merece um like Acho que merece um like Ela é gratuita Letícia O link tá aqui Na descrição Tá Isso se aplica A frases completas Aplica A frases completas Vamos Vamos pesquisar Uma aqui Ah Sei lá Let me know Diga Ok Próximo vídeo Ó É muito Massa Isso aqui É E aqui Mostra Inclusive Quantos resultados Tem Ó Tem 12.213 E aí Claro Se eu Digitar uma frase Maior Aqui Vai diminuir O resultado Né Mas É interessante Demais Beleza Tem mais Algumas coisas Aqui embaixo Tá Eu tô Esperando um pouquinho Porque eu preciso Ver o que mais Que eu tinha Colocado ali Ah Aquela questão Das palavras Vizinhas É claro Né Daí só vale Pra quando é uma palavra Porque Senão vai ser uma frase Vizinha Daí não tem Então deixa eu voltar Procurar só uma palavra Aqui Procurar a palavra Apple Ok Então a gente tem Né Logo embaixo Das palavras Vizinhas Tem outra coisa O fonético Isso aqui É um pouco Mais avançado Já tá Mas ajuda Demais Principalmente Quando você Sabe que a pronúncia É parecida Mas não lembra Se a pronúncia É igual Então O que que é Isso daqui É São sons Como se fosse Uma descrição Do som Então cada símbolo É um som Diferente É Aí aqui tem O Modern IPA E o Traditional IPA Que são duas formas De apresentar Esse som Quando você procura No Google Translator Também tem lá Geralmente aparece Às vezes não aparece Mas normalmente aparece Aí pra que que serve Isso daqui Serve pra você Aprender Qualquer pronúncia Sem precisar Ouvir a palavra Então dá pra você Se identificar Por esses sons É bem difícil Eu mesmo Não decorei Ainda Todos os Todos os símbolos Fonéticos Aqui Mas é bem importante Então por exemplo Hoje eu recebi A pergunta No Instagram Sobre pronúncia De You Your E Your É Eu não vou procurar Aqui Eu vou aproveitar E procurar lá No Google Translator Pra mostrar Pra vocês Também Então Eu ainda não respondi Mas eu vou responder Essa pergunta Então eu venho aqui Digito You Percebe que o símbolo É esse aqui You Com dois os E um traço reto Em cima Your Y O Com um chapéuzinho E o R Então essa é a pronúncia You Dois os Um R No final E um Um sorrisinho Ali em cima Dos dois os Então você percebe Por aqui Que a pronúncia É diferente E pronúncias Iguais Vamos lá There Ó T H Maiúsculo Com tracinho Embaixo E R E there De Eles são Eles estão T H Maiúsculo Tracinho Tracinho Embaixo É R Isso significa O que? Que a pronúncia É igual Então se você tem dúvidas Se a pronúncia É igual Ou é diferente Quando a palavra É muito parecida Procura aqui Quer outro exemplo? Essa daqui Essa daqui A pronúncia É diferente É muito parecida Ear Significa Orelha Então Ear E ear De Ano Ó É um pouquinho Diferente Então Então Aqui você percebe Ah Realmente A pronúncia É diferente A gente No ouvido É muito difícil Às vezes Perceber Mas por aqui Vamos ver os comentários Provo tomando seu curso sério Valeu Dalvan What does this mean Let me know Let me know Significa Traduzindo literalmente Me deixe saber Então Ah Let me know If you are sick Traduzindo Sem ser Literalmente Mas pelo sentido Me avise Então Seria mais ou menos isso Let me know If you are sick Me avise Se você estiver doente Ter uma objetividade I já gave so many likes Thank you David For sure You're the best You're the best man Ok Deixa eu ver O que mais que eu tinha Mostrar Treinado aqui Dicas Beleza Vamos descer um pouco mais lá Então saindo do Google Translate Vamos descer aqui de novo Então abaixo do Ficou alguma dúvida Quanto ao fonético? Aí aqui né Abaixo do fonético A gente tem Algumas dicas Isso aqui É muito massa Porque muita gente Pede dicas né Pra treinar a pronúncia Então aqui Dá algumas dicas Enquanto isso Deixa eu tomar uma água Ah David Ali você colocou I Já Gave Então acho que você não sabia Falar o já Ali em inglês Seria Already Already Google Tradutor ajuda Mas acho a pronúncia Muito robotizada Algumas palavras Não ajudam muito É realmente Letícia E principalmente Se for uma frase Né Quando é uma palavra Beleza Ajuda sim Mais né Mas quando é uma frase Realmente fica bem Robotizada E aí você vai Pro Youglish Que o Youglish Aí vai dar certo Aí você vai ver A pronúncia Realmente nativa De como que é Então aqui né As dicas Dicas para melhorar A sua pronúncia Em inglês Sempre vai aparecer Aqui três dicas Divida Apple Em sons Diga em voz alta E exagere os sons Até que você Possa produzi-los De forma consistente Apple Apple Putz Apple é difícil Dividir o som Né Mas vamos lá É Pou É Pou É Pou Essa Nossa Deixa World Eu já ensinei Essa técnica aqui Mas vamos Aplicar isso agora Tá Aqui ele quase não pronuncia Show Agora eu vou diminuir A velocidade Vamos pra 0.5 Vou dar um repeat World Então aqui né Eu diminui bastante A velocidade Vamos dar um replay Pra você prestar Bastante atenção Ótimo Então Vamos seguir Essa dica Que eles deram Aqui embaixo Diga em voz alta E exagere os sons Até que você Possa produzir De forma consistente Então vamos Dividir o World Em dois sons World 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 E aí vai juntando Isso vai falando Mais rápido World Então no final Vai sair certinho World Então seguindo a dica Aqui né Que é uma dica Que eu já dava Inclusive pra essa palavra Outra dica Grave a si mesmo Dizendo World Em frases Completas Ah mas eu não sei montar Uma frase completa Com a palavra Sobe aqui Que tem uma frase Completa com a palavra And another world Populated By public health Professionals Então Tá ali Já tá ali em cima Você nem precisa pensar Numa frase É só ler o que tá ali E procure tutoriais No youtube Sobre como pronunciar O world Bom né Aqui Dispensa comentário Todo mundo já procura No youtube Então Outra dica Aí É Vamos ver o que mais Que eu tinha preparado Aqui Nética dicas Treinando listening É Agora Eu tinha preparado Aqui pra treinar O listening Nem com palavras difíceis Começamos já né Com World Vamos lá pra outra Diga uma palavra aí Difícil pra vocês Pronunciarem Que a gente vai treinar ela aqui Hello Lourdes Hello Fernanda Palavras com TH Show Tarcísio Vamos lá então TH depois de S TH depois de S Eu ia começar por TH Mas vamos começar pelo TH E depois o S Essa palavra aqui Ela é bem Cara É muito chata Months Significa Meses Months Ó Ó Observa Ouve bem o que que tá rolando Aqui nessa pronúncia Vou repetir E vou diminuir também A velocidade Vamos por 0.6 Perceberam né Vamos pra outro vídeo Opa Qual que é a dica que a gente Geralmente dá Coloca a língua no meio dos dentes Né Que daí vai sair o Think Thought Mas Quando tem um S Depois Do TH Cara Não dá pra fazer isso Não tem como Months Fica muito esquisito Eu vou passar de novo E aí vocês percebam Como que ele pronuncia Esse months Repeat Então Eu vou digitar aqui Nos comentários Months Isso Ah Puta Tarcísio e Rafael Na verdade Tarcísio É como se fosse um T mudo Ali Seria tipo isso aqui Months Months Th Th Ah Th Th Depois De S Vamos lá Th Is There Ó Aqui a gente tem O TH Depois De um S Né Is There Vamos ver como que fica isso falando rápido Como aí Ah não Isso aqui tá zoado Tá Eu queria que aparecesse a língua dela Peraí Aqui ó Ele praticamente nem pronuncia Quer ver Eu vou voltar E prestem bastante atenção We think How do I become the top dog Is there a trick to it Is there Is there Is there a trick to it Is there a trick to it Is com o there E o TH É como se fosse um Z Is there Is there E você Não precisa daí né No caso Colocar a língua no meio do dente Porque fica estranho também Is there Is there Não dá Então Is there Deu pra entender O pronúncio dessa aqui Is there Is there É como se fosse um D Vamos ver que mais Aqui Tentou ser mais pontual As aulas do É mas tranquilo Tá ficando gravado aí Pelo menos uma semana aí Pra Pra todo mundo né Inclusive né Muita gente pergunta Ainda não perguntaram hoje Mas vão perguntar Se vai ficar gravada a aula Fica gravada aqui no YouTube Por uma semana depois Fica disponível Lá dentro do curso Valeu David Letícia Palavras com muitos R Pra mim São horríveis de pronunciar Algumas parecem trava língua Com muitos R Rare Ah Boa Rare Essa daqui é horrível Rare Opa volta Cheginho Rare 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 E aí ó O legal também É que aqui tá na metade Da velocidade né Então você não precisa Treinar a pronúncia Já logo de início Com ela totalmente rápida Então Rare Não precisa falar tão rápido Rare Rare Então Deixa o som bem separado Igual tá nas dicas lá embaixo Separa bem os sons E aí depois sim Você vai juntando Pra formar mais Mais Fluida né A palavra Ah Linking Ah beleza Aqui daí eu tinha também anotado Pra gente praticar um pouco dos Dos Linking sounds Deixa eu só ver aqui A pronúncia Tava perdida Aprendi a pronunciar o world Você no instagram Isso aí panda Que bom que você conseguiu Cara Ó A Fernanda Acabou de dar uma sugestão Que Eu já vou aproveitar Porque eu tinha comentado né Que a gente ia aprender um pouco hoje Sobre Linking sounds Que são os sons Que se juntam Pra formar uma 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 frase Então vamos lá Come On In Vamos digitar isso aqui Então deixa eu voltar E diminuir aqui a velocidade You guys are gonna demonstrate Come on in here Come on in here Come on in here Na verdade o here Ele nem pronuncia Here Pronuncia Here Here Deixa eu repetir You guys are gonna demonstrate Come on in here Ó Linking sound Agora Presta atenção Come on in here Come on in here Não Come on in here Junta Come on in here Show Treina aí também Come on in here É A galera geralmente Quando tenta pronunciar Mais devagar Separa E não junta Porque tá pronunciando devagar Mas não precisa fazer isso Você consegue Juntar o som Né Pra treinar separadamente Ali o som Então você É Treinar separadamente Então você vai falar mais devagar Só que juntando o som A mesma coisa Come on in here Né Rápido Come on in here Devagar Come on in here Come on in here Beleza Deu pra entender Tough Thought Though Through Throughout Tá beleza De lá Vamos pesquisar isso aí Castle Ah Boa Por que nas séries Mateus Gabriel Por que nas séries As pessoas nem sempre Usam o do Ou invertem o verbo Nas perguntas É porque é informal Mateus Isso é bem comum Tipo Até a gente Em português Fala coisa errada Então No inglês Mesma coisa Quando é informal Né Tipo Nas séries Geralmente Friends Ou séries do tipo How I met your mother Então sempre vai ser Informal A conversa Que tá acontecendo lá E aí É claro que Eles ignoram Às vezes A gramática Então é por isso Tá beleza Então vamos primeiro Pra essas aqui Da Adelaide Tough Tough Esse gh virou um f Tough Então vamos pro próximo Essa aqui ficou perfeita Tough Ele separou bem Então é como se a gente Tivesse falando isso aqui Tough É vamos pro próximo Era Thought Ah é Tough Significa É I played this Tipo Duro É Rígido Tough Forte Forte Diminui aqui Vai lá Chord That was so long I thought I had just Aqui tem um link In sound I thought I I thought I Então como tem um T ali no final E a próxima pronúncia É de uma vogal I thought I É bem comum que o T Vire um R Na pronúncia I thought I I thought I A pronúncia separadamente Fica Thought Ou então somente Thought Thought E qualquer outra Though It's not just individuals though that experience nostalgia Olha ali A boca dele tá meio aberta Vê se aparece alguma língua Não aparece né It's not just individuals though Mas beleza Aqui se você colocar a língua ali Tá ok também Though Tá beleza Though Mas Mas Ele meio que parece com um D Juntando com um Z Though 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 Então não fica exatamente Though Beleza Qual é a próxima? Through E depois Throughout Through Não Tá certo aqui Through Não Caramba Through Não Tá certo isso aqui Caramba Esqueci como é que escreve isso aqui Caramba Pera aí Ah é com GH Putz GH Deu um branco aqui Vai lá Espera aí Essa daqui Tá uma pronúncia bem clara Through Through Então vamos pra outra Aqui Essa aqui tá boa Speed Diminui aqui Through Respiratory Regulation Through 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 Beleza E o outro Throughout This was Throughout 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 Deixa eu voltar E diminuir Pera aí This was Throughout 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 Nossa Olha o tamanho Dessa palavra Pra pronúncia Né Throughout Vamos pra outro Vídeo aqui Throughout Throughout Beleza E Vamos ver Qual que era As outras Aqui Deu pra entender Bem Essas Essas Palavras Restaurants 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 É como se esse A U Que tá aqui Depois do T Não Tivesse ali Eu vou voltar Espera aí Restaurante 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 Vamos pro outro Vídeo Restaurante 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 Olha aqui ele pronunciou o T Por que que as vezes pronuncia as vezes não Porque sim Depende do contexto Restaurante Restaurante Tá ótimo Tá ótimo As vezes é até sotaque interno Mesmo Restaurante Restaurante Tem quatro sílabas Explicação top Deu pra entender Beleza Restaurante Restaurante Isso Acho que em inglês é duas sílabas Eu não sou muito bom em separar sílabas do inglês também Mas acredito que seja Restaurante Restaurante Que daí é pelo som né Não é pelo tamanho da palavra Deu pra entender bem Isso Maria Vê depois Tipo o que te dão palavras aleatórias Que você escreve pra ir aprendendo Não entendi John Comprei o curso Eu tenho um bom tempo Mas não consegui entender nada Então ainda não consegui começar Ué mas como assim Jéssica Você tem que começar Daí aos poucos você vai entendendo É assim mesmo Se prender demais os pronuncios Acaba dificultando as coisas Exatamente Tem que ficar Fluido Né o negócio Por isso do linking sound Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui Ah Tinha mais uma Quando é dois THs É Junto Por exemplo Both Think O que é um People who have a People who have a People who have a People who say I don't think I need friends You know everybody Both the people who have a People who have I think that I have a lot of friends And people who say I don't think I need friends ela falou rápido. É por isso que às vezes é difícil a gente entender. Nem parece que ela falou both think. Deixa eu diminuir aqui a velocidade pra gente ver. Repeat. Ela não pronunciou o B aqui. Tá, vamos pro próximo. Aqui sim, aqui tá ótimo. We both think. Então você não vai pronunciar separado. Fica tudo num TH só. Both think. Não é both think. Beleza? Então quando é dois THs é até mais fácil, né? Porque daí fica em um só. Both think. Vamos pra próxima. And you both think that. Aqui ela separou um pouquinho. And you both think. Deixa eu dar um replay. And you both think that. Mas olha como ela não pronunciou o D do AND. De novo. And you both think that. And you both think. And you both think. Então ó, ela separou um pouquinho. Both think. Both think. E o AND. Ela não pronunciou o D. AND. Deu pra entender, né? Como funciona aqui a plataforma. Já deu quarenta e sete minutos. Quarenta e seis. Ó, viu? Eu dei bônus de sete minutos aqui da live, que geralmente é quarenta. Então acho que deu pra entender, né, galera? Como que funciona o estudo dessa forma aqui, usando essa ferramenta que é Genial Yuglish. O link tá aqui na descrição. Beleza? É... Vamos ver aqui os comentários antes de encerrar. Aí, Josi. Chegou no final já, Josi. Por exemplo, eu quero escrever a palavra chur. Supondo que eu não saiba escrever. Se tem algum site que me ajude nisso. Não sei se você conseguiu entender. Ah, tá. Tipo, você não sabe como escreve a palavra e nem como pronuncia. Vai, complica, hein? Bom, você deve ter visto ela em algum lugar, né? Aí você vai ter que lembrar onde que você viu, pra daí sim conseguir pegar a palavra certa. O próprio Google Tradutor, às vezes ele vai, se você digitar algo bem parecido, ele vai te dar uma sugestão. Ah, você quis dizer isso? Então, joga lá no Google Tradutor que, se escrever parecido, ele vai te ajudar. Me ajudou bastante. São palavras parecidas, confusas e usadas o tempo todo. São mesmo. Tentei escrever as pronuncias aqui enquanto você falava. Valeu! Então, como eu faço pra começar? Porque eu nunca tomei aula de inglês. Bom, Jéssica. Você tem que iniciar lá pelo início mesmo, né? Inclusive lá, a aula 1. Na verdade, antes de começar lá no módulo de aulas mesmo, vê o módulo 0, que é o primeirão lá, que lá vai ter algumas dicas. E inicie do início mesmo. Porque a primeira aula lá é de alfabeto, inclusive. Então, é o básico do básico. Ali que você tem que iniciar. Valeu, Jade! Adorei a plataforma. É muito bom isso aqui, Verena. Genial! Eu já estou vendo as lives em ordem pelo curso. Tudo bem, separadinho pelos módulos. Adorei. Além de ter aquele calendário pra chegar... Isso, cara! Aquele calendário. Usa ele que foi pensado com muito carinho pra vocês não esquecerem de nada do que aprendem. Faço uma aula de cada vez. Ah, boa, Lázaro! Inclusive, né? O Gustavo aqui comentou sobre o calendário. Jéssica, lá no primeiro módulo, né? Antes do módulo de conteúdo mesmo das aulas, tem esse calendário pra você iniciar. Então, inicia por lá. Lázaro foi rápido demais. Beleza, então, galera. Acho que deu pra entender como funciona a plataforma. Espero que tenham gostado. E nos vemos próximo domingo. See ya!